Música 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 Faz um charme encaixado que dá pra usar e matar Sim, quase Encaixar só Mesmo a gente sendo ruim a gente é melhor que vocês Pega ele Pega ele Não tilta Não tilta Não tilta Vai também o pobre p*** Tem que treinar 2 dias pra gravar Vocês são patinha Música 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 Olá brunzerdes Aqui estou eu Pra contar pra vocês como foi o dia 2 Da semana 9 do nosso querido Cederoiro que já começou em Pein vs Kabum com o carioca mostrando O que acontece quando alguém vira a esquina Sozinho no estado de onde ele vem Música Música Que testreza No top os coreanos não demoraram muito Pra incorporar a cultura brasileira De resolver suas diferenças na porrada Teleporte disponível Ele escolheu por não fazer falando nele Tem entrada do ouro e vai turbilhar E o maluco né No mid os jogadores da Kabum Mostraram que treinam muito pra chegar na partida Com essa sinergia em dia Passou por dentro da longuês no mid Tiquedo ficou preso Joga o seu boneco coito você Mago 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 Engajado E a Pain estava atrás na partida até o carioca Jogar a Kalista Vem fechando o Weiser Ele tem um flash de volta O Lonely engajou Engajou o carioca Então a Kabum vai pra cima dele Deixou o Lonely sozinho O carioca vai ser eliminado Ele é neutralizado O Lonely caiu Lá do outro lado O time da Pain Vem brigando então Esse cara faz a linha de frente O Geeks com a âncora Jogou todo mundo pro alto Mas não é suficiente E ele ficou pra trás Vai cercando todo mundo A Pain vem esmerilhando a galera da Kabum Eles tentam devolver mas não tem jeito Vai afundando os sonhos da Kabum Depois a Kabum ficou assistindo o carioca fazer o dragão E ainda foram lá dar um empurrãozinho O carioca entra pra poder fazer o dragão pelo time da Pain Ele precisa daquele golpear Valeu pato Na sequencia O carioca Se empolgou com o Insec E continuou indo pra frente Até parar na base Pegou, pegou o Davis Belo barril A Kabum vai pra cima Ainda assim o Davis não morre Carioca pescou e garantiu Abate no Lonely Que jogada do Carioca Que jogada Tá emocionado hein? No fim O Lonely e o Skelly Jogaram tudo o que sabiam na luta E fizeram a partida Terminar assim Só que o Lonely achado Foi o Tatão Wise Que vai macetando ele Vem a entrada da Kabum O Carioca para no meio E todo mundo vai se afastando E vai ficar vendido Ainda assim ele escapa Olha esse gordo Filho de uma Uma coisa Mais uma bicuda A Pain vem com tudo pra cima Aqui acabou meu amigo É GG Vitória da Feim Te encontrar É sequência de Lovezinho Agora em Laude vs Liberty Começamos com o robô Construindo um apartamento Na mente de seus adversários O Zeus tá coletando eliminações Pra tentar sair o carry da partida O robô ficou com o azul hein? O robô ficou com o azul Não conseguiu segurar e é forte Muito feio filho Olha o Aces pra cima do robô Seus otários Não me enganca não No bot o Hulk mostrava a importância De um ADC Saber a hora certa De usar seus feitiços O campeão que vai ser um monto Lá pra frente Lute contra a Juliera Quem leva a melhor nesse Crime de ocultação de cadáver No dragão O robô deu a volta no mapa Pra chegar na luta Com impulso suficiente Pra fazer estrago Ele ligou o dobros Agora ele foi visto Vai entrar Olha o robô Olha o jacaré Na perseguição Expulsa a equipe da Liberty A loja agora fica com o covil Entrada! O croc garante um abate com uma menos É de novo o Nemo Kill Vem da perseguição do robô Pra senhor do cavalo E atordoamento Diga tchau amigo Já o Juliera Mostrava uma gameplay diferenciada Primeiro apanhando do tiras E depois tentando dar cabeçada no reneg Na ultimate tentar no milagre Aqui ele vai tentar Nossa meu coração Vem uma travada aqui E agora vem pressão Complexo agora A equipe da Liberty Acharam o robô todo Que que é isso caralho? Pua! 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 No fim, a Liberty nem conectou na partida E a Laude aproveitou Pra fechar assim Eles querem matar o robô Tem que estar acontecendo Sem eliminação O robô não morreu na partida Eles queriam demais tirar esse zero nele Mas não vai rolar Pelo menos não por enquanto Cai um, cai dois Vai desabando a equipe da Liberty O Kevin vai ser eliminado Não tem mais pra onde ele ir Aaaaaa Abassaladora Loutinho Bala pro playoff Já em KD versus INTZ Começamos com os ADCs Usando suas ultis Pra mostrar serviço Só que o Nia foi abatido, o Ninja tá livre, batendo, jogando as penas, vai ser garantido, aí ele TZ, tenta brigar, tenta lutar, só dois jogadores... E o Krastiel, após 10 anos de CBLOL, parece que finalmente achou o seu boneco. O time da Candy, veio o Free Gage, isolou o Yamp, o Nosferas tá fora da briga, o Krastiel de novo, consegue esfolar todo mundo, o Nia foi eliminado, só que o time da Candy vai sendo detonado também, ficou uma disputa muito dessa! Nossa, o cara é bom demais! Enquanto isso, no top, os dois jogadores provaram a todos, porque essa lane só é frequentada por malucos. Exatamente, mais um solado na mão do Guigo. Nossa, que tapar. Marcelo tá machucado, viu? Marcelo, tirambaço! Vai, gente, tá, eu escudeu o cara, tá. Opa! Meu Deus, o ZK abaixa a torre! É, e olha o ZK contra o Guigo, é muito dano, esse ZK tá muito forte, pera, marretada! É um pior que o outro! No bot, o Grave, fez até o momento, a melhor utilização, da ultilogravas no campeonato. Tem que criar a jogada, eles tão fazendo... Ah, a porra da, da Wave! E a INTZ, parecia andar pelo mapa, pra ver se achavam a vaga pros playoffs, mas a única coisa que encontravam, eram as sentenças do Krastiel. O ZK tá longe, a Candy veio pra cima, o Yamp tinha dormido em serviço. É puxado! Yamp faz o engage, tem um a menos da INTZ! Sem jogador, sem dinheiro, eles vão sendo triturados! Mesmo a gente sendo ruim, a gente é melhor que vocês, tá bom? No fim, o Ninja e o Yamp vieram pra luta, focados em decidir, e fizeram a partida terminar assim. E o time da Candy, tenta brigar, tenta lutar, o Grau vai dançando pro lado e pro outro! Agora, em fluxo versus Red, começamos com o Titã, fazendo mais um filho. Sabem que vale muito, sabem que não precisa gastar tudo agora, pra ser jogado por um alto flash, tenta sair! É só seu bem! Na luta seguinte, o Titã, não foi comprar cigarro, e apareceu dando um presente, pro seu filho. Que não, ninguém chegou! Olha aqui, o Zumbi ganha, fez pra seu olho, desanio, na vida dele é a temporada, chegou o Tair na brincadeira! Antes que o time da Red, pudesse o mundo, e nasceu o T-Titã! Olha aí, Titã, grita aí! Na sequência, o Uau, veio pra luta, na forma de Mini, pra ver se ninguém, ia perceber ele chegando. Começa a Lissandra, tem um teleporte da Red chegando, o Raus brilha, o Ball não tem barra de mega nada! Fala aí, galerinha do mal, é pão na área. E o Brunce, queria tanto, falar com o pai dele, que não perdia uma chance sequer, de dar um teste pra frente. O Braco, o Al, também estão 0x0, mas eles querem mais! Brunce foi pra cima, consegue o castigo, só que o Raus acaba sendo neutralizado! Tá armado, ele pegou ali, a sua forma, o Tzames, o Tom Boal, jogou o Ball na backline! O time do Flux consegue matar o adversário, mas a que custo? Eles perdem dois jogadores, olha essa volta da torta, vai segurando tudo, tá eliminado! Ah, mas eu não aguento mais jogar LOL, eu não aguento, mano, eu não aguento mais jogar LOL, mano! No bote, foi todo mundo, pra cima do Raus, que ainda conseguiu fazer isso aí! Pra cima do Raus, o Raus tá numa situação terrível, todo o time da Red em cima dele, ele não tem como sair daí, meu amigo! Chama todo mundo, senão não tem como! No fim, o time do reforço já não era capaz de segurar as crianças da Crash Kennedy's, que fizeram a partida, terminar assim. A Red vem fechando só agora, o Ty fica vendido, de novo é ele que é o alvo do time da Red, o Boal vai pegar a Mega Nara, estoura por ali, espalha a luta! Já morreu o Lúcia do Brance, a Red vem pra cima, que é essa luta, que é essa vitória! O Dizames também não consegue ficar, a torre caiu, o Boal ganha tempo, vai segurando tudo e todos! Titã livre, a Red vem pro GG, vitória da Red! Já em Los Grandes vs Fúria, começamos com o Zay se fingindo de ruim, pra facilitar a vida do Ranger. Essa cobertura, vai tentar dar o pezinho, e se expôs o Ayu, e aí... Tô trouxa! E na primeira luta do jogo, a Luz Magnus deixou claro que vinha muito motivada pra perder o posto de primeiro da tabela. Ele vai fazendo muito bem esse recuo, ultimamente logo na sequência, entrado no Gutt fenomenal, por enquanto eliminação veloz do Sr. Ranger. A sequência ainda é muito boa, Netuno vai ser eliminado, o que eu posso fazer é mais um abate double kill do Wave. Vem a pressão, Brasileiro Ririt, completamente sozinho, vai tentar sair, será que dá? Gastão Fugida lá! Atropelando, Alô! Daí aqui já não quero mais jogar, já não me agrada mais jogar essa merda. E mesmo com dificuldades, a board lane da Luz Bages continuava aparecendo na partida, jogando tudo que sabem. Pra cima da equipe da Luz, ele como o Zay e aí... Estaram três jogadores pra ir pro topo, tudo bem, levaram o abate em cima do Envy, pegaram o atualizado... E aí, em seguida também, os da equipe da Luz estão expostos, o Zay vai tentar... Tá... Não, 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 olha eu tô jogando. Já o FNB queria tanto uma killzinha, que acabou perdendo a cabeça. Mas aqui vai dar em algo, hein? É feliz... Você olha a força aqui, caralho! Toma no cu tranquilo, falou. E a fúria foi pro barão, e ficaram só esperando, pra ver qual o primeiro trouxa que ia dar a cara. Não tem tanto dano assim pra causar, eles vão tentar pegar agora o Lava, vem, empate espiritual, como... Tchau! O Lava foi de vez, é um a menos, vai tentar o boot, deu de trivela, pra cima da equipe da Luz. A sequência ainda é muito boa, volta o Envy mais uma vez, deu o que na jogada, FNB vai continuando os seus abates. Um, dois, três... Esse cara não sabe o que que é LOL, pô. E a partida parecia estar perdida, até o Ranger chegar, mostrando tudo que ele sabe fazer de Lyssen. Cantou, eliminou, não tem como sair, e olha aí, olha aí, um buscando lá atrás, entrando em profundidade, aqui em cima da T2, tentando buscar o Netuno. Acabando conseguindo a eliminação, o Los Ranger fica até atrás, e aí, sem torre, meu amigo, a parte é seco, tiga, tiga, tiga! Muito sem jogando, meu Deus! No fim, a Luz Marcos jogou muito bem, pra perder a liderança da tabela, e a fúria aproveitou, pra levar mais uma. A base da equipe da Luz, a situação do Los Grande está difícil demais, o Ranger quer entrar, mas quem entra é a fúria! A Luz tentou a armadilha, vai destruindo tudo, é base, é jogador, é sonho, é colocação! O Netos expostou, a Superfúria atropela, a Luz cai pra terceiro, e a tabela nova! O Ranger antigo agora vai ter que armadar o terceiro. Moleque, filho da fúria! Esse foi mais um cêbeloido da zoeira, falou, Tronzetes, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém, agora, fiquem com imagens, que provam, que todos os jogadores de UOL, sabem muito bem, como tratar uma dama. Por causa, como a gente já falou, o Brasil, que ele deixou no marco, vamos te matar agora!